Música Vou chamar o evangelista Bruno de novo Que hoje o nosso pastor e nossa missionária de Nair Estão comemorando o aniversário de casamento Então vou chamar o evangelista Bruno pra estar orando por eles E a igreja preparou uma lembrança pra eles, amém? E já aproveitando o gancho, a igreja também preparou uma lembrança com o nosso evangelista Bruno E agradecemos a sua presença, tá? E esperamos que volte sempre, né? Vamos levantar pra vocês explorarem pelo nosso pastor Amém? Estendem seus mãos pra cá, vão orar pela vida deles Pra que Deus possa dar sabedoria Porque não é fácil dar uma obra, né? Que vem a fortalecer, amém? Pode orar Senhoras, oramos pela vida do pastor Alexandre, de Jesus Que eles venham a ter sabedoria do céu Que viam pra eles, amém? Que as três pais de ser feitas que eles jogam E que eles julgam a se transformar no seu reino, amém? A pessoa, a família deles, a vida financeira deles, amém? O mistério deles, amém? O que é que vocês ferem? Que eles continuam a ser a bênção Que eles continuam sendo a voz de Deus presta a geração, ó Pai. Toma a vida deles, o ministério deles, o trabalho deles, ó Pai. Enche eles com o Espírito Santo, Deus, que eles possam desfrutar, ó Pai, das bênçãos do céu, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela bênção. Amém. Esse é do pastor, né? Porém, é Deus. É um do meu do pastor, né? É um do meu do pastor, né? É um do meu do pastor, né? Que bênção. Gente, obrigado. Obrigado pelo presente. O maior presente são vocês. Amém? O maior presente são vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Obrigado evangelista que Deus te use cada dia mais, amigo. Dessa forma. Amém? Senhor Deus, Pai, neste momento, eu quero agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso. Por cada um que saiu do seu lar. Cada um saindo, ó Pai, sem que distância, longe, ou se estava chovendo. Estão aqui os teus servos, os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Senhor, ó Pai amado, que o Senhor me adace uma semana, um domingo abençoado, cheio de bênção. Senhor, ó Pai amado, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor, Salvador Cristo, a comunhão de Deus, Pai, que esteja com todos nós, para todos, sempre, todos, digam... Amém! Já terminado, irmão do Senhor, salve o sermão com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus! Ô irmãos, por favor, tem um banquete aqui embaixo, aqueles que não tenham pressa, tem um banquete aqui embaixo, não tenham pressa, vamos se alimentar um pouquinho lá embaixo? Tchau, tchau, tchau.